Música Olá combatentes, vamos ao vídeo. Hoje iremos falar sobre esse histórico, acontecimento, onde ficou marcado como, um dos maiores massacres em rodovias. Vamos ao vídeo. Rodovia da Morte, Kuwait e o Iraque. A Autoestrada da Morte ou Rodovia da Morte, é o nome pelo qual ficou conhecida a Autoestrada que liga o Kuwait e o Iraque. Foi oficialmente chamada Rodovia 80 ou Autoestrada 80. Sai da cidade do Kuwait e atravessa com cidades fronteiriças de Abdali e Safan, seguindo até Bassorah. Durante a ofensiva das Nações Unidas ocorrida na Primeira Guerra do Golfo. Militares iraquianos em retirada foram atacados na Rodovia 80, por aviões e forças em terra na noite de 26 a 27 de fevereiro de 1991. O ataque causou a destruição de milhares de veículos, muitos ainda com ocupantes. As cenas chocantes da Rodovia Divastada tornaram-se as imagens mais conhecidas dessa guerra. E foram citadas como o fator determinante que levou o presidente americano, George W. Bush a declarar uma trégua nas hostilidades até o dia seguinte. Muitos invasores iraquianos conseguiram de fato escapar, atravessando o rio Eufrates e a inteligência americana estimou que entre 70 mil a 80 mil militares, inimigos conseguiram chegar a Bassorah. A autoestrada foi reparada ao final da década de 1990, e foi usada nos movimentos iniciais da invasão do Iraque em 2003 pelas forças americanas e britânicas. Os ataques americanos, contra as colunas iraquianas ocorreram na verdade em duas diferentes rodovias, entre 1.400 e 2.000 veículos, foram abandonados na rodovia principal, ou rodovia 80 ao norte de Al-Jahara, e entre 400 a 700 na menos conhecida rodovia até Bassorah, a principal fortaleza militar do sul do Iraque. Nessa estrada os fuzileiros navais norte-americanos, haviam colocado minas anti-tanque e depois bombardearam a retaguarda de uma grande coluna de veículos do exército regular iraquiano, causando um enorme congestionamento, e tornando os fugitivos alvos fáceis para os ataques aéreos. Ao término de 10 horas, aviões dos fuzileiros, marinha e força aérea, haviam atacado o comboio usando uma variedade de armas e explosivos. Alguns sobreviventes dos ataques aéreos depois tiveram que enfrentar forças em terra. Os veículos que conseguiram sair do congestionamento e continuaram a seguir pelo norte, foram constantemente alvejados um a um. Os destroços encontrados ao longo da rodovia consistiam em poucos veículos militares, cerca de 28 tanques e outros blindados. A maior parte era de veículos civis como automóveis e ônibus. Dentro dos mesmos havia muitos produtos de saques no Kuwait. O número total de mortos pelos ataques é desconhecido. E permanecem controvérsias sobre isso. Algumas estimativas independentes chegaram a 10 mil ou dezenas de milhares de baixas. Mas isso é altamente improvável. De acordo com levantamentos de 2003 do projeto para pesquisa de defesas alternativas. Provavelmente entre os 7 mil e 500 e 10 mil pessoas formavam a principal caravana. Mas após o início dos ataques, acredita-se que a maior parte abandonou os veículos. Em pânico e escapou pelo deserto ou pântanos circundantes. 450 a 500 caíram prisioneiros. A estimativa mais baixa do número de mortos no ataque. Em torno de 200 a 300. Foi noticiada pelo jornalista Michael Kelly. Mas o mais plausível é que o número mínimo de mortos nesse ataque tenha ficado entre 500 a 600. Esse confronto, conhecido pela imprensa e público. Apenas duas semanas depois. Ainda permanece obscuro e a maioria das imagens de devastação. Atribuídas ao bombardeio da rodovia 80. Na verdade são da rodovia 8. O projeto para pesquisa de defesas alternativas estimou o número de mortos entre 300 a 400 ou mais. O que elevou o número total nas duas rodovias para 800 a 1.000 mortos. Uma grande coluna remanescente da divisão Hammurabi que tentava recuar para Bagdá. Também foi combatida e destruída poucos dias depois. 2 de março. Já dentro do território iraquiano. Pelas forças do general Maqikafrei. Numa controversação pós-guerra conhecida como Batalha de Rumahíla. Muitas controvérsias. A primeira razão de por que foi bombardeada. A rodovia que saía do norte do Kuwait. É que havia muitos equipamentos militares. Em deslocação por ali. O ataque foi dado. Pelos superiores para destruir o maior número de material bêlico iraquiano que pudesse. A segunda razão é que aquelas pessoas não eram um bando de inocentes atravessando a fronteira para o Iraque. Eram estupradores, assassinos e criminosos que saquearam e pilharam o centro da cidade do Kuwait. E tentavam voltar para seu país antes de serem pegos. De acordo com Colin Powell. Chefe da junta de comandantes e futuro secretário de estado americano. As cenas da carnificina do tipo galeria de tiro foram a razão da interrupção das hostilidades da guerra do Golfo. Após a campanha da liberação do Kuwait. Então combatentes, hoje encerramos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu gostei e compartilhem. E que o nosso Deus, nos abençoe. Combatentes. Brasil. E que o nosso Deus, nos abençoe.